Bom dia, um ótimo sábado pra você que me assiste aqui pela Fonte TV. Começando agora nosso programa Ser Mulher. E hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, muito importante. Quero convidar você pra conferir a entrevista com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal que vai conversar conosco sobre exploração sexual infantil. Conheça um pouco sobre essa triste realidade em nosso estado. E saiba também como denunciar, como agir, como fazer a sua parte de cidadão pra tentar aí dia após dia diminuir aí esses índices dessa atrocidade que infelizmente é realidade no nosso estado. Você também vai ver aqui dicas de moda com a Surama Bittencourt ensinando você aí de casa a combinar acessórios de estilos diferentes. Cozinha fácil, pró-corpo e ainda você vai poder tirar algumas dúvidas sobre manchas na pele. No Você Pergunta, a doutora Priscila Responde. Então olha, não sai daí não porque hoje o programa está imperdível. E agora eu quero dar um recado pra você, mulher que me assiste, que está gestante ou você que conhece alguma grávida e quer presentear alguma gestante. Eu estou vestindo roupas da Mega Dose. Gente, são roupas lindas, super confortáveis, que a gente precisa de muito conforto durante essa fase aí da nossa vida. E você encontra a Mega Dose, gente, além de Goiânia, em todo o estado de Goiás. O representante é o Isaías e o telefone aparece aqui pra você no vídeo. Você pode ligar, dizer que viu Mega Dose aqui no nosso programa e pegar aí as informações de como você adquirir roupas Mega Dose. E aqui em Goiânia, você que é de Goiânia, você tem uma facilidade maior. Mega Dose, você encontra ali na loja Amor Maior, no Jardim América. E sapatos de qualidade, você encontra na Emporio Shoes, gente. Beleza, qualidade e conforto, tudo junto em uma peça só. Sapatos, sandálias, você encontra ali também cintos, bolsas. Então não perca tempo, vá conhecer a Emporio Shoes, que fica ali no setor marista. Nós vamos por um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando sobre exploração sexual infantil. Não saia daí! E agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante aqui no nosso programa hoje. Quero convidar você a conferir a entrevista com o inspetor Fabrício Rosa, da Polícia Rodoviária Federal, contando pra gente, alertando também toda a população, sobre o problema da exploração sexual infantil no nosso país e principalmente no nosso estado. É uma triste realidade que a gente precisa ficar atento e como cidadãos de bem, lutar contra esse problema. Eu estou aqui com o inspetor Fabrício Rosa, da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, Fabrício, tudo bem? Bom dia, Bispo, tudo bem? Tudo jóia! Para começar, explica para o pessoal de casa, porque esses crimes têm vários nomes, né? Que cada um se enquadra num tipo e às vezes o pessoal de casa confunde. Então explica o que é, como que se define exploração sexual infantil. Bem, a gente costuma separar a prostituição de adultos da exploração sexual de crianças e adolescentes. Por que a gente faz isso? Porque, via de regra, uma criança de 11 anos ou uma adolescente de 15 anos, ela não escolhe estar numa rodovia ou estar numa rua à noite trabalhando com sexo. Via de regra, essa criança ou essa adolescente, ela é explorada. Ela é colocada nessa situação porque faltou alguma coisa para essa criança. Faltou educação, faltou oportunidade de vida. Então não há vontade. Nenhuma criança nasce e cresce com o sonho de ser prostituta. Então, na verdade, ela é quase que expulsa de casa por causa das questões sociais que nós todos conhecemos no nosso país. Então isso envolve questões sociais, questões econômicas, questões culturais. Então essa criança é colocada nessa situação. Então a gente prefere dizer que ela é explorada sexualmente. Quando a gente fala prostituição, parece que ela aqui está ali. E não é bem isso que a gente vê no nosso dia a dia. Não é essa a realidade. E nesses casos, por exemplo, é os próprios pais que exploram? Olha, a gente encontra diversos casos. Como eu trabalho nas rodovias, eu vou falar um pouco mais da minha realidade. A gente pode encontrar, por exemplo, um frentista de posto. A gente já pegou casos assim, que é o aliciador dessa adolescente. A gente pode encontrar um proprietário de um motel. Existem casas noturnas também que exploram essas crianças e adolescentes. Muitas vezes também são os próprios pais. Então existem dezenas, os casos são muito diversificados. Tem casos em que a criança é explorada e os pais não têm noção disso, não têm conhecimento? Existem casos também. Mas via de regra, o pai, de alguma forma, está sabendo, seja pela negligência que ele deixou de agir. De alguma forma, o pai fica sabendo. E fica quieto, calado. Então, a questão da exploração sexual, ela envolve vários fatores culturais. Então, na nossa sociedade, desde que o Brasil é Brasil, desde 500, 400 anos atrás, o abuso é muito comum nas famílias. Então, muitas vezes, as crianças são abusadas do próprio seio da família. Isso é verdade. Que aí seria pedofilia, né? Que aí seria pedofilia. Então, essa exploração, ela envolve, o termo genérico seria a violência sexual contra crianças. Porque aí envolveria pedofilia. A pedofilia é uma pessoa que é doente e que só sente atração sexual por crianças. Então, via de regra, a gente generaliza muito e engloba tudo dentro da pedofilia. Mas não é essa a realidade. E é muito importante entender isso. Porque, via de regra, quando eu paro um caminhoneiro lá na rodovia e converso com ele, e tento entender por que ele está ficando com uma menina de 13, 14 anos, ele não é um pedófilo. Ele não é um doente. Ele está ficando com essa menina de 13, 14 anos por questões culturais da sociedade. Então, isso é aceito. Só para dar um exemplo. É absurdo. É absurdo. Nossa. No norte do país, por exemplo, existe aquela lenda do Boto Rosa. A senhora conhece, né? Não. A lenda do Boto é o seguinte. A mãe fala para a menina, olha, se você for numa festa, cuidado que você pode encontrar um homem muito bonito, dos olhos azuis, mas aí você levanta o chapéu dele e verifica se tem um furinho em cima. Se tiver um furinho em cima, é o Boto Rosa. Então, cuidado para você não ficar com ele e não engravidar. Essa lenda é contada no norte. Com qual o objetivo? Com o objetivo de esconder os casos em que as meninas foram abusadas pelos próprios pais, pelos tios, pelos irmãos e engravidaram. Então, é mais fácil para a sociedade encarar que elas foram engravidadas pelo Boto. Então, a nossa sociedade chegou a esse ponto de criar uma lenda para justificar um fato social que ocorre. Como eu trabalho muito com esses temas, é muito comum as pessoas me ligarem e contar que, às vezes, a mãe está separada do pai. Ela deixa o filho com o pai e já aconteceu vários casos do próprio pai abusar sexualmente de uma menina ou de um menino. Que é o seu próprio filho. Que é o seu próprio filho. Então, essas questões, elas acontecem na sociedade e é importante que a gente possa discutir. E é por isso que eu agradeço esse espaço, porque a gente tem que discutir essas questões e entender esse fenômeno, que é muito genérico. Tem várias causas, tem vários fatores. A gente pode ter o turismo sexual, que acontece muito no Nordeste. Aqui em Goiás tem menos, mas existe. A gente tem essas casas noturnas famosas, que a senhora conhece aqui em Goiânia. E acontece de pessoas virem de fora. Mas essas casas noturnas, elas funcionam de forma legal? Essas casas noturnas funcionam de forma legal. Não é proibido ter uma casa noturna. É proibido ter uma casa de prostituição. Então, via de regra, ali não acontece o ato sexual. A pessoa sai dali e vai para outro lugar. E também não é proibido ser prostituta. Não é crime no Brasil ser prostituta. Então, a gente também tem que tentar entender o mundo das prostitutas para que a gente possa tentar garantir direito para essas pessoas. Porque, querendo ou não, elas vão estar ali. E a gente precisa, de alguma forma, acolhê-las. Então, o fenômeno, ele é muito... Ele tem várias faces. Acontece pela internet. Então, tem a pornografia infantil que acontece pela internet. Então, a gente precisa debater esse assunto para a gente tentar entender. Muito. Porque quando a gente fala assim, a gente vê que, na verdade, é só a ponta do iceberg. O problema é muito mais profundo. Agora, antes da gente continuar na exploração infantil, quero ver se você pode me esclarecer algo. Qual que é a pena hoje, por exemplo, para um pai que explora sexualmente seu filho ou sua filha? Se o pai cometer um ato sexual com uma criança, ou qualquer pessoa que cometa um ato sexual com uma criança, ela vai estar estuprando essa criança. A lei considera que isso é um estupro. A menina pode até falar, né? Eu quis ficar com essa pessoa. Se ela tiver 13 anos, ela não pode fazer sexo. O Brasil proíbe pessoas menores de 14 anos de fazer sexo. Então, se alguém faz sexo com alguém menor de 14 anos, a lei considera que isso é um estupro. Então, ela vai responder sobre a pena de estupro, que é uma pena muito alta. Entendeu? Quantos anos? Olha, eu não me recordo agora, porque eu não trabalho bem especificamente com as penalidades. Mas é uma pena alta, deve variar em torno de 10 anos. Certo. E no caso de ser uma criança, porque a estupro de adulto também entra essa lei, no caso de ser criança, não tem nem agravante? Sempre tem agravante. Sendo criança, vai ter uma agravante. Vai ter uma agravante. Nós temos uma participação ao vivo. Alô, bom dia. Bom dia, Bíblia Priscila. Bom dia pro inspetor. Qual o seu nome? Meu nome é Mariana. Mariana. Pode fazer sua pergunta. Eu não estou ouvindo vocês, mas a pergunta seria... Eu queria saber o que é considerado uma forma de exploração sexual infantil, adulta, de qualquer forma. Mas o que é considerado? Como que se caracteriza isso? Uma exploração sexual. Obrigada pela sua pergunta, Mariane. E aí? Tá. A exploração sempre vai ser quando há um ato, um ato realmente de violência com o sexual contra alguma criança ou adolescente. Uma coisa importantíssima, não importa o consentimento dela, porque ela pode falar, ah, eu quis. Só que muitas vezes, essas meninas que estão nas rodovias, elas não entendem, entendeu? Elas não entendem e elas não se veem como vítima. E elas são vítimas do processo. Mas muitas vezes elas não entendem, justamente porque elas querem possuir aquilo que a classe média possui e elas utilizam o único instrumento que elas têm, que é o próprio corpo. Então, o consentimento não importa muito. Se há um ato violento contra essa criança, com cunho sexual, é considerado exploração sexual. E é muito importante também esclarecer que o cliente hoje é penalizado. Então, o homem que fica com essa menina, ele também hoje é penalizado. Ele vai cumprir pena também. Isso é muito importante. Em que classes sociais esses casos são mais frequentes no Brasil? É realmente na classe baixa que eles são mais frequentes ou não? Olha, o abuso sexual, ele acontece em todas as classes. A gente vai ter casos de crianças que são abusadas sexualmente dentro das famílias em todas as classes sociais. Pode ser pobre, pode ser classe média, pode ser rico, pode ser milionário. Pode acontecer o abuso sexual. Já a violência sexual, ela está muito ligada com a questão econômica. Essas meninas que estão nas rodovias, que estão nas cidades se prostituindo, entre aspas, elas estão ali porque elas não têm outra forma de conseguir ter bens, não conseguir dinheiro. Então, sempre, muitas vezes, na maioria das vezes, está ligado a questões econômicas. Então, consequentemente, vão ser as classes mais desfavorecidas. Tá certo. E outra coisa também que... Ai, já era revolta esse assunto, né? Mas, assim, normalmente, qual que é a idade, a faixa etária dessas crianças? Olha, a gente encontra de todas as idades. A gente já encontrou um caso, por exemplo, recente, de uma menina que estava vendendo o próprio corpo de 9 anos de idade no SEASA em troca de frutas. Então, com 9 anos de idade, ela estava com fome e ela não tinha outra forma de conseguir comida. Então, ela vendeu o próprio corpo em troca de cacho e de banana. Então, a gente vai encontrar de todas as idades. Dá vontade de pegar esse cara que fez isso e... Porque você negar uma banana para uma criança? Pois é. Então, a gente encontra de 9, de 15, de 14. E é muito difícil apurar os fatos, porque muitas vezes, quando a gente pega essas adolescentes, de 15, de 16 anos, elas falam que são namoradas, por exemplo. Você para um caminhoneiro com uma adolescente de 14 anos e ela vai falar Não, eu sou namorada dele. E, às vezes, você liga para a família e a mãe fala Não, ela é namorada mesmo. Então, para a gente, é muito difícil apurar o fato. Porque é difícil é falar Não, realmente, ele estava cometendo uma exploração. Então, em muitos casos, tem o consentimento da mãe e do pai? Em muitos casos, tem o consentimento da mãe e do pai. Por quê? Porque a menina leva dinheiro para dentro de casa. Muitas vezes, as meninas, elas sustentam as famílias. Mas aí, nada pode ser feito com esse pai e com essa mãe? Pode ser feito. Se ele agiu com negligência, aí a gente vai ter que investigar porque pode acontecer de ser realmente namorada. Então, você pega uma menina de 17 anos que está com um rapaz de 20 anos, a gente também não pode penalizar ela por estar fazendo ato sexual. Então, de 14 a 17 anos, a lei é um pouco mais cuidadosa. Ah, tá. Abaixo de 14 anos... É absolutamente proibido. Aí, o homem, no caso, que está envolvido com essa criança vai responder e os pais também. E os pais também. Agora, de 14 a 17 anos, a lei é um pouco mais cuidadosa porque pode acontecer. Então, o direito não pode penalizar uma pessoa que tem 17 anos e está namorando com uma pessoa de 18 e teve uma relação sexual. Então, a gente vai ter que apurar com muito cuidado para ver se trata de um namoro ou se trata de uma exploração. E aí, vamos tentar imaginar aqui uma situação. Uma criança aí de 12 anos. E acontece isso. Pai e a mãe consentiam com isso. E o que acontece? Essa criança, ela volta a conviver com os pais? Olha, muitas vezes, as crianças quando são exploradas, a gente encaminha para a delegacia e a delegacia vai ter algumas medidas protetivas e o judiciário também, o juizado da infância e juventude e vai separar essa criança de sua família e vai levar para alguma casa de acolhimento. O problema é que nós somos muito carentes em casas de acolhimento. Assistência social no Brasil é muito precária. Então, falta muitas vezes. Aqui em Goiânia, a gente tem o CEVAM, tem algumas casas, mas falta muito. Os conselhos tutelares são muito precários. A gente vê que, muitas vezes, o governo investe em locais e a gente vê onde que realmente falta é no conselho tutelar. Porque o conselho tutelar é onde trabalha com esses problemas, com a classe mais baixa. Então, falta estrutura, falta equipamentos, veículos, estrutura física. Sem contar que, muitas vezes, os conselhos tutelares são utilizados como cabos eleitorais. Então, são utilizados para fins eleitoreiros e acabam deixando de lado o fim... E não faz o quilo que foi feito, que foi criado para fazer. Isso. É um absurdo, né? É um absurdo. Porque essas crianças, assim, não tem como ela voltar a conviver com os pais, porque, na verdade, os pais estão explorando ela, né? Isso. É, quer que ela se venda para trazer dinheiro e pôr dentro de casa. Isso é um absurdo. Como que a gente faz? Quem é que deve denunciar? Como que denuncia casos de exploração sexual infantil? Olha, todos nós, a sociedade como um todo, tem que participar e tem que denunciar. O importante, talvez, seja a gente perceber que essas crianças são vítimas do processo. A gente entender que aquela menina que está de saia curta, não é ela que está seduzindo o homem mais velho. A gente pressupõe que um homem de 40, de 50 anos, ele tem que ser responsável e maduro o suficiente para não ficar com essa menina. Sem dúvida. E a sociedade, por todas essas questões culturais que a gente falou, ela pressupõe o inverso. É a menina de 13 anos que é a culpada por ter ficado com ele, porque ela estava com a roupinha curta e ela estava com maquiagem. Mas é o inverso. A gente tem que entender que ela é vítima do processo. Ela não é a criminosa. E, muitas vezes, o próprio judiciário, e tem sentenças do STJ, que é um dos principais tribunais, falando que não, é ela que seduziu o rapaz. E isso é um absurdo. O próprio sistema... E o homem de 40 anos não controla, né? É claro, entendeu? É porque a gente tem uma sociedade machista que vê a mulher como objeto e vê a criança como objeto. Ainda hoje, né? Ainda hoje, em 2012. Então, a gente precisa primeiro entender isso. Ver que aquilo ali está errado. É passar por aquela rua e ver que aquela menina que está ali, algo está errado. A gente não pode encarar como normal. Não é normal uma sociedade que encara isso como normal. Então, a gente primeiro tem que entender e enxergar. E esse é o trabalho que eu desenvolvo dentro da polícia. É fazer com que os policiais enxerguem que aquilo não está normal. É entender que quando essa menina vai no posto da polícia e faz uma denúncia, ela não é a criminosa. Ela é a vítima. Ela é a vítima. Ela é a vítima. E ela não tem que ser tratada como uma prostituta, não. Ela tem que ser tratada como uma pessoa que tem os seus direitos, como uma pessoa digna, como qualquer outro de nós. Como uma criança que perdeu a infância. Como uma criança que perdeu a infância. Sem dúvida. Então, a primeira questão é essa. É verificar que ela é a vítima. E depois procurar uma forma de denunciar. Aí temos várias. Polícia Militar, 190. A Polícia Civil que investiga é 197. A Polícia Rodoviária Federal, se for em rodovia, é o 191. 191. Tá certo. E nós temos outra participação. Alô, bom dia. Bom dia. Aqui é a Márcia. Eu queria fazer uma pergunta do Espetor Fabrício. Pode fazer. O senhor, como um agente de um órgão de segurança pública, o que o senhor acha que a Polícia Rodoviária Federal pode fazer para melhorar essa questão do enfrentamento da exploração infantil? Ótima pergunta. Obrigada pela sua participação. E aí? Tá. A gente tem desenvolvido vários trabalhos, porque essa questão repressiva, ela é natural da polícia. Então, as polícias, em geral, se enxergarem o crime, vão encaminhar o agente criminoso para a delegacia e a criança para o sistema de proteção. Só que a gente tem que tentar desenvolver trabalhos preventivos, para conversar com a sociedade. Então, a gente tem feito vários. Por exemplo, a gente faz um projetinho em que a gente está passando os caminhoneiros e os usuários da rodovia em geral, a gente convida eles para entrar no posto e sentar e conversar com a gente sobre esse assunto. Então, a gente vai lá para 30 pessoas ali. No início, elas não querem parar, porque estão com pressa, porque cada um tem as suas coisas da vida, mas depois, no final, também não querem ir embora. Então, a gente fica ali uma hora debatendo e conversando sobre esse assunto. E aí, a sociedade vai entendendo de uma forma diferente. Outro trabalho que a gente desenvolve é o mapeamento dos pontos vulneráveis à exploração sexual. No Brasil, nós temos 70 mil quilômetros de rodovias federais. Em Goiás, são 4 mil quilômetros. Então, a gente mapeia todos os pontos no Brasil que a gente considera que é vulnerável à exploração, que há uma probabilidade de ter exploração. Então, pode ser posto de combustível, motel, estabelecimentos comerciais. No último mapeamento, a gente faz isso há 10 anos. No último mapeamento de 2011, a gente encontrou em Goiás 168 pontos. Então, há algo preocupante. Então, esses pontos são pontos que o policial foi lá no local e já encontrou algumas, já teve algumas ocorrências com exploração. E a gente vai estudar algumas características ali. Se ali tem uso de droga, se tem algum vínculo, uso de droga ou de álcool com a exploração. Se ali tem iluminação. A gente acha que, na verdade, a gente pensa, em senso comum, que as meninas vão se prostituir em pontos escuros. E não, na verdade, elas preferem onde tem iluminação para ser vista. A gente vê se tem segurança ou não. Geralmente, quando tem uma segurança terceirizada, a exploração diminui. Então, a gente vai verificar todas essas características, baseado no entendimento do policial, que trabalha ali há muitos anos, e também no nosso serviço de inteligência. Então, o serviço de inteligência vai lá e confirma. E quando a gente pega um caso flagrante, a gente encamina. E aí já prende o adulto no ato. E já prende o adulto no ato. Outro trabalho bem interessante que a gente faz é um projeto chamado Brinquedoteca. Já ouviu falar do programa Siga Bem Caminhoneiro? Exato. Então, esse projeto, ele acompanha o programa Siga Bem Caminhoneiro. Como que funciona? A gente tem uma brinquedoteca gigante. E a gente convida o caminhoneiro ou o adulto para ali brincar. Aí ele vai brincar, tem um dominó gigante, tem várias coisas ali para ele brincar. E isso é feito junto com psicólogas. É uma parceria com o SESC Senat. E aí ele brincou ali uns 20, 30 minutos. E aí, no final, a gente vai falar da importância de se deixar brincar. Então, é bom brincar, não é? Então, vamos deixar a outra pessoa brincar. Vamos respeitar essa fase em que ela está brincando. Então, aí a gente vai entrar nesse tema de uma forma mais tranquila. Aí a gente acaba falando da exploração sexual. Isso é interessante. Agora, Fabrício, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma família, por exemplo, está aí na rodovia, viajando para algum lugar. E ver ali um possível caso de uma exploração. Uma pessoa bem mais velha com uma criança. Se ela pegar o telefone e ligar no 191, em quanto tempo a polícia consegue chegar até o local onde foi relatado o ocorrido? Olha, a malha viária é muito grande e o efetivo é muito pequeno. Os órgãos públicos, em geral, têm menos pessoas do que deveriam ter. Para a gente ter uma ideia, aqui em Goiás a gente não tem 400 policiais rodoviários federais. O efetivo é muito pequeno. Os postos trabalham com poucas pessoas. Então, às vezes, demora um pouco. Mas a nossa vontade é que seja o mais rápido possível. Não dá para eu te dar uma resposta muito precisa. Por quê? Porque depende muito da distância. Às vezes, o posto onde o policial está é 400 quilômetros de distância. Às vezes, é 300, às vezes, é rápido. Então, vai variar muito. Mas a nossa intenção, e a gente tem feito trabalhos para sensibilizar os policiais, quando houver esse tipo de caso, ele tem que ir o mais rápido possível. Aí tem que ligar, né? Pelo menos, o cidadão tem que fazer a sua parte. Nós temos outra participação. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Flávia. Oi, Flávia. Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber, espetor, se em Goiás a turismo sexual infantil e quais são os pontos mais críticos? Excelente pergunta. Obrigada pela sua participação. Tem essa exploração? Olha, em Goiás tem muitos casos. O turismo sexual, ele é mais frequente nas praias. No Brasil, acontece isso, já aconteceu comigo. Fui para Fortaleza, então lá você passa no restaurante, sempre tem uma menina com o cardápio na porta. Na porta do restaurante fica uma menina. Aí ela apresenta o cardápio e no final ela fala, o meu programa é 50 reais. Então, muitas pessoas, a gente sabe disso, muitos europeus vêm para o Brasil para fazer esse turismo sexual. Em Goiás tem menos. A característica de Goiás é outra. Eu acho que as pessoas sabem, e isso é um dado muito triste, Goiás é um dos primeiros colocados em exportação de mulheres para o exterior. É verdade. Acontece muito em Goiás, de mulheres irem para a Espanha, para a Itália, para a Suíça. E eu sempre vi na minha adolescência amigas que iam para a Europa, entendeu? E aí hoje eu entendo esse fenômeno que isso é o tráfico de mulheres. As mulheres vão para lá. Então isso é o tráfico. Essa é a principal característica de Goiás. Mulheres que vão para lá e lá elas vão sustentar a família e a gente finge que não vê. E está tudo normal, elas estão mandando dinheiro e estão construindo bens, construindo casas e a gente considera normal. Esse é um dado muito triste, porque quem vai para lá é quem não teve oportunidade aqui ou não buscou oportunidade. Então faltou oportunidade e a pessoa vai para lá por uma questão, na maioria das vezes, econômica. Ah, é muito triste. Nós temos outra participação. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Mariana. Mariana, pode fazer sua pergunta. Se uma jovem, assim, a partir dos 16 anos, já tem um pouco mais de conhecimento, se ela pede ajuda para sair dessa vida, tem alguma casa, algum lugar que possa ajudá-la a sair disso ou não? De 16 anos, Mariana. Acima de 16 anos. Acima de 16. Está ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Eu acho que isso também não deve ser tão raro, né? Meninas aí, adolescentes de 16 anos, 15, 17, que querem sair dessa vida. E, às vezes, é difícil porque não tem oportunidade ainda, né? Tem alguma ajuda dada a elas? Olha, tem. E, via de regra, a gente tem que procurar os conselhos tutelares. Os conselheiros tutelares, eles estão cientes. A gente tem os CREAS e os CRAS. O que é que é? São os Centros de Referência em Assistência Social. Então, lá nós temos assistentes sociais. Em Goiânia tem vários CREAS e CRAS. Então, as assistentes sociais, elas estão preparadas para isso. Então, a gente tem que procurar essas pessoas que são pessoas especializadas nessa área. Eu não sou especializado nessa área. Eu trabalho com o tema porque a polícia tem comissões de direitos humanos. Em todo o Brasil, cada estado tem uma comissão. Então, eu faço parte da comissão de direitos humanos e essa é uma temática recorrente da comissão. Então, mas a gente tem que procurar pessoas especializadas. Conselho tutelar, assistente social, psicólogos. E falta, muitas vezes, compreensão das famílias. Essas meninas não estão ali porque ela sonhou com isso. Falta amor nas famílias e falta compreensão e capacidade, realmente, de entrar naquele mundo, entender o mundo delas e não julgar. Porque quando a gente se vê julgado, a gente se vê diminuído e ela pode ficar com um pouco de vergonha. Então, na verdade, a gente tem que entender sem julgar e tentar ajudar da melhor forma possível. Sem dúvida. É pensar que uma criança de 9 anos, 12 anos, que entra nessa vida, o sonho dela é aquele sonho de princesa, né? Que toda criança tem, toda menina tem. Nunca, realmente, nunca você vê nenhuma criança que sonha em se prostituir, em ser usada e jogada fora. Agora, inspetor, você já teve muita experiência com o seu trabalho. E qual foi a que mais marcou, assim, aquela que você não consegue esquecer, de jeito nenhum? Olha, o caso que mais me marcou foi esse que eu falei pra você. Da menina de 9 anos e era porque, gente, e nesse caso não era nem pra comprar, porque acontece muito, ela quer ter um celular, ela quer ter internet, ela quer ter uma roupa melhor. Não era pra isso. Os casos que me marcam, geralmente, são esses casos que são pra comer. Então, e é verdade, entendeu? E tá muito próximo da gente. A gente acha que tá distante, que é em outro mundo. Não, foi aqui, né? No Serasa. Foi aqui, no Serasa. Então, e aí a gente faz seminários e faz operações no Brasil todo, relativo a isso, e a gente encontra alguns casos desses. Que ela tá realmente fazendo pra comer. Acontece da gente ver, dela fazer esse tipo de relação sexual em troca de marmita, de comida. Então, a gente já encontrou muito isso no Nordeste. Pessoal, e isso acontece. Entendeu? A gente não tá criando. E isso acontece. Então, esses são os casos mais chocantes de saber que o poder público é tão omisso a ponto de deixar essas meninas passarem por essa situação. Saber que nós somos omissos. Porque isso é uma culpa nossa, da sociedade também. O Brasil é a sexta potência do mundo, a sétima potência do mundo, é um dos países mais ricos do mundo. Mas mesmo sendo um dos países mais ricos, o Brasil é um país absolutamente injusto. É extremamente rico, mas extremamente desigual, extremamente injusto, e as pessoas estão se prostituindo em troca de uma marmita. Então, esses são os casos que realmente mais marcam. É, sem dúvida. E qual que é o número em Goiás, você sabe, pra falar pra gente? Número de? De exploração sexual infantil. Então, a gente faz esse mapeamento, a gente faz ele de dois em dois anos, já tem dez anos. Aí, no início, a gente colocava a classificação dos estados. Só que aí a mídia, muitas vezes, gosta de ranking. Aí falava, ah, Goiás é o quinto, Goiás é o primeiro, a gente parou de divulgar por estado, porque não é um ranking. Depende, se a gente procurar mais, a gente vai encontrar mais. Então, existem muitos casos de subnotificação. Então, quanto mais a gente pesquisar, mais vai acontecer. Como eu disse, o crime tem várias faces. Então, são muitos casos. Aqui em Goiás, a gente encontrou 168 pontos de exploração, mas casos específicos, a gente encontra todos os dias. Todos os dias tem casos. Todos os dias, as delegacias estão abarrotadas nesses casos. E não importa qual a forma. Pode ser o abuso que acontece dentro da família, pode ser pornografia pela internet, que aí já é a Polícia Federal, quando é pela internet. Pode ser uma exploração sexual direta, pode ser uma violência sexual. Então, dependendo da forma, todos os dias acontecem, e são muitos os casos. E o que a legislação brasileira fala, né, sobre a exploração sexual infantil? Olha, a legislação brasileira melhorou muito. A questão da mulher e da sexualidade, até pouco tempo atrás, era encarada como um crime contra os costumes. Era um crime contra a moralidade. Então, quando acontecia estupro contra a mulher, por exemplo, estupro geral, a mulher, ela só denunciava se ela quisesse. Ela ia lá, ela tinha que procurar um advogado, entendeu? E ela ia na delegacia. Então, é um crime que a gente chama de ação privada. E isso mudou. Hoje o Estado falou, não, se acontecer um estupro, a gente vai apurar. Entendeu? Não é um crime mais contra os costumes e contra a moralidade da sociedade. É um crime contra a dignidade sexual. É um crime contra a dignidade, contra a vontade da mulher. A gente tem que respeitar o desejo da mulher. Só que isso mudou recente. Isso mudou tem cinco anos. Então, a gente vive há 500 anos considerando o estupro contra a mulher contra algo que tem que ser escondido. Então, a mulher não ia na delegacia, ela tinha que tomar todo o cuidado. Então, era algo que tinha que ser escondido. Hoje não é mais. Hoje o Estado, ele age de ofício. Ele age por obrigação. Ele vai agir como se fosse um roubo, como se fosse um homicídio. Ele vai atrás. Antes não, antes era uma escolha. Então, as famílias escondiam muito. Hoje não é assim mais. A gente encara como um crime contra a dignidade. Então, a legislação tem melhorado muito. Hoje existem crimes específicos para tráfico de mulheres, para exploração sexual. Hoje, pune-se o cliente. Isso é uma novidade muito grande, punir o cliente. E a sociedade não sabe. Então, o cliente que fica com essa menina, ele é penalizado hoje. Ele vai para a cadeia. Então, a legislação evoluiu. Tem algumas coisas que têm que ser melhoradas, mas a gente já tem uma legislação boa. Isso é bom, né? Isso faz diferença. Muito obrigada por ter vindo aqui. É um assunto muito triste, mas é a realidade e a gente precisa falar, né? Precisa orientar os cidadãos aí a denunciar, a tentar até prevenir, né? Evitar. Isso. É a Polícia Rodoviária Federal que agradece. Se a sociedade precisar, é só ligar 191. Nós estaremos 24 horas à disposição, a ligação é gratuita, você pode ficar no anonimato, não precisa se identificar e a gente vai tentar agir da melhor forma possível. E quem se interessar pelo tema, venha participar com a gente. A gente desenvolve vários trabalhos. Se quiser participar de alguma palestra, de alguma ação que a gente desenvolva, é só entrar em contato e nos procurar. Sabe aqueles acessórios de estilos diferentes que você, às vezes, quer usar, mas fica naquela dúvida de como combinar, como usar? Será que vai cair bem? Será que não vai? Agora as suas dúvidas vão acabar no nosso quadro de moda, Surama Bittencourt. Vai dar dicas pra você que não sabe combinar acessórios de estilos diferentes. Ela vai te ensinar agora a como combinar e manter a elegância, manter a beleza. Agora, né, Surama? Bom dia! Bom dia, Bista! Bom dia a todos que estão em casa. Bom demais receber você aqui pra falar coisa que mulher adora, né? Acessório, né? E às vezes a gente herda aí peças das mães, das avós. Muitas vezes elas ficam guardadas sem uso, porque a gente fica com medo de usar, não sabe muito bem como combinar. Tem como usar essas peças hoje? Tem, naturalmente, de uma forma muito elegante. Porque o que que acontece? A moda, ela é bem cíclica. Todos nós podemos observar. Às vezes uma roupa de paetê que a nossa avó usava, na época que ela era adolescente, nos tempos atuais, ela voltou. Então, a pérola, por exemplo, ela nunca saiu, ela sempre foi elegante. Na verdade, a moda ser cíclica, ela contribui para que algumas peças chatas que nós temos... Que estão guardadas, voltem, né? Exatamente! E nisso é até interessante, que a gente economiza um pouquinho. E às vezes até tem uma peça ali, super elegante, que ninguém lançou. Caríssima! E que é uma herança. Exatamente! Porque hoje em dia a joia está cada vez mais caro, né? E às vezes você ainda economiza, usa uma peça ali linda, maravilhosa, e que dá um glamour, né? Dá um glamour e dá um toque vintage. Esse toque vintage faz uma diferença no visual. Perfeito! Perfeito! Então, dá dicas aí pra gente. Como que a gente usa uma peça atemporal nos dias de hoje, ficando elegante, ficando bonito? O que que é uma coisa atemporal? Uma coisa atemporal, como o próprio nome diz, ela não tem o tempo certo. Ela sempre está no tempo correto. Como que seria isso? Seria, por exemplo, a pérola, que a gente fala bastante aqui. Seria, por exemplo, as peças todas no dourado, como nós temos? Nós temos essa peça, que é um colar muito simples, aquela tendência italiana, lisa, não tem detalhe nenhum. Isso é atemporal. Por que que é atemporal? Eu posso usar com um pingente, eu posso usar sozinha, eu posso usar como pulseira, posso misturar junto com o relógio. Dá pra brincar bastante. Brinco com a peça e, ao mesmo tempo, ela não é uma peça marcante. Tudo que é atemporal não é marcante. É diferente, por exemplo, já puxando pra roupa, de um casaco, por exemplo, com essa estampa. Isso aqui marca, isso aqui não é atemporal. Algumas épocas convêm, outras não convêm tanto. E aí, como que a gente pode usar? Nossa, mas eu tenho um brinco em casa, uma madre pérola com uma ágata verde, por exemplo. Com o que que eu vou usar esse brinco? Ah, eu preciso, tem gente que fala, eu preciso de um brinco verde ou de madre pérola. Não necessariamente. O que que a gente faz? A gente pega o nosso colar lá, que às vezes é até uma herança mesmo, da tataravó. Coloca com o brinco de ágata verde, uma madre pérola, por exemplo, ou algum outro brinco de pedra colorida. E fica lindo. Fica com o visual suave e, ao mesmo tempo, com presença. Muito bonito. Uma outra proposta interessante são, por exemplo, as pulseiras. As pulseiras, elas ficam longe do brinco, correto? Então, a pulseira não limita a pessoa de usar uma pulseira, por exemplo, essa aqui. Essa aqui, que é uma ágata. Marrom, meio nude, né? Se eu quiser usar, por exemplo, essa pulseira com esse brinco, cravejado. A pulseira não tem nada de cravejado. Mas o brinco é dourado e fica em sintonia, e fica em harmonia. Fica bom. Não precisa ser igualzinho, não precisa ser o conjuntinho, né? Exatamente. Apesar do conjuntinho estar em alta, né, bispo? É verdade. Voltou. Pra quem gosta de conjuntinho, elas estão adorando, né? Porque tá em alta. Mas aí, a dica que a gente veio dar hoje foi justamente isso. Não precisa necessariamente de ser o conjuntinho. Então, vamos aproveitar o que a gente já tem em casa. E como fazer na hora de combinar pra não errar, né? Às vezes, você vai combinar até estilos diferentes, né? Como fazer pra não errar? É. Isso realmente merece uma atenção especial. Por quê? Porque o excesso, ele passa de elegante à brega. Ou à deselegante. Fica feio. Então, o que a gente tem que observar? Por exemplo, nós temos um colar. Esse aqui é um colar que tem bastante presença. É um colar de um... É um coração todo de cristal Swarovski. Lá na Iusas, a gente tem várias opções dessas peças, assim, bem marcantes pra quem gosta. Uma peça dessa, será que convém nós usarmos um brinco desse? Não. De forma alguma. O que eu posso fazer? Sabe aquela argola dourada, mediana ou pequena? Básica que toda a gente tem. Que a gente usa pra ficar em casa, pra dormir, pra ir ao supermercado, pra ir ao salão? Coloca ela aqui. Fica perfeito. Olha que coisa mais linda. Fica elegante, fica suave, meigo e muito feminino. Então, essa questão da dosagem. Se eu estou usando uma peça, que é, por exemplo, o brinco e o colar. Se o colar é um colar com mais presença, eu preciso de um brinco neutro, todo no banho do colar. Ou no máximo, que ele seja pequeno, com algum detalhe que combine com o colar. A mesma coisa, a gente usa tanto pra anéis e pulseiras. Se eu estou com um anel de pedraria e é uma pedra marcante, não convém eu usar uma pulseira com a mesma pedraria grossa. De jeito nenhum. Não fica legal. Usar uma pulseira mais fina, com aquelas propostas italianas bem fininhas, que fica muito elegante. Muito bonito, né? Gente, dá pra brincar bastante. Tá na dúvida? Dá um pulinho aí, usa. O pessoal pode levar os que tem em casa? Claro, gente. Olha, eu tenho isso aqui. A gente tá em casa, a gente combina, a gente ajuda. Lá na loja tem umas peças também, coringas, super dia a dia, que a gente pode combinar com o que você já tem. Contem com a gente. E onde que fica? Ajuda o pessoal de casa. Eu sei que todo sábado a gente fala o endereço aqui, né, gente? Se você ainda não aprendeu, mais uma vez a gente fala. Então vamos lá, pessoal. Pra quem tá afim de ir até aí, uso, já anota o telefone. E é o 62-3286-6967. E é bem fácil. Subindo a Rua 9, uma rua antes da Avenida T9, entrou à direita, nós somos a primeira loja do lado direito. É isso. Estamos lá com muito carinho pra esse indicador. Eu vou pra lá. Não, você vai pra lá, tem ainda a aguinha, tem o brigadeiro, que eu não sei pra que fazer isso. Você pode ir, porque você vai ficar muito tempo mesmo. Você não dá conta de ficar só 10 minutinhos lá, não, viu? Que bom, que bom. É muita coisa boa. Obrigada, Silvana, por ter vindo aqui dar essas dicas aí pras nossas telespectadoras. E eu que agradeço. Um beijo. Uma cozinha fácil pra você. Bom dia, Bispa e Priscila. Bom dia, pessoal de casa. Meu nome é William Matheus. Hoje eu vou mostrar uma receita. Uma massa fresca com piqui. E um toque de pimenta dedo de moça. E algumas especiarias. Pra essa receita nós vamos precisar de Aspargos, 6 unidades. Flam de trigo, 100 gramas. Ovos, 1 unidade. Açafrão, 10 gramas. Pasta de piqui, 10 gramas. Manteiga, 20 gramas. Pimenta dedo de moça, 1 unidade. Vim branco seco, 50 ml. Caldo de legumes, 50 ml. Manjericão, 10 folhas. Parmesão ralado, 50 gramas. Raspas de limão siciliano, 1,5 unidade. Creme de leite, 100 gramas. Vou preparar a massa com sabor de piqui. A proporção é mais ou menos um ovo por cada 100 gramas. Então aqui, 100 gramas de farinha de trigo. Eu vou fazer aqui no processador, que é um pouco mais rápido, prático. Para quando a receita é pequena como a nossa. Ok? Bom, um ovo. Pasta de piqui. Açafrão. Um pouquinho de sal. E agora, só para acessar. Caso necessário, pode colocar um pouquinho de farinha e um pouquinho de água. Isso depende da qualidade da farinha. E do tamanho do ovo. Todos os ingredientes aqui são fáceis de encontrar. A pasta de piqui pode ser extraída do próprio piqui fresco. Ou pode comprar em conserva. Qualquer supermercado acha. Bom, agora eu vou tirar a mistura. Colocar sobre a mesa. E vou aglutinar toda a preparação. A massa deve descansar pelo menos 10 minutos antes de abri-la. Então, enquanto isso, eu vou branquear os aspargos. A água com sal fervendo. Dois minutos. Bom, dois minutos depois, vamos tirar os aspargos cortados ao meio. E interromper com sal fervendo. E interromper a coxão em água gelada. Dessa forma, ele vai manter esse verdinho e não vai perder a estrutura. Vou diminuir a espessura da massa para passar no cilindro. Senta com bastante farinha e não grudir. Dobre a massa assim. E vou diminuindo a espessura do cilindro aos poucos. Agora vou passar mais uma última vez. para que ela fique bem fininha. Sempre bastante farinha embaixo e em cima. Bom, agora vamos cortar a massa. A espessura do telharni. Mais ou menos meio centímetro. Meio centímetro. Recobrar a massa. É uma longa. Bastante farinha. Para que ela não grude. Fazer dobras assim. Cortes de mais ou menos meio centímetro. Sete milímetros. Agora, água fervendo com sal. Por cinco minutos. Cinco minutos é o tempo suficiente. Para a gente fazer o nosso molho. Ok? Então, o molho vai sair junto com a massa. Bom, primeiramente eu vou tirar a semente da pimenta de moça. Usando essa técnica assim. Assim. Vou cortar a pimenta de moça em tinias finas. Agora, na frigideira, manteiga. E a pimenta. Você pode limpar aqui para os dois pratos aqui, por favor. Só dá uma... Passar um pano no pano, tá melhor. Ok. Um pouco de fundo de caldo de legumes. Folha de manjericão. Um pouco de fundo de caldo de legumes. E a pimenta do reino. Pimenta do reino. Creme de leite. Vamos só negar um pouquinho. Queijo de parmesão. Ralado. Pronto. Agora, a massa já está cozida. Cinco minutos depois, vou misturar ao molho. Vamos lá. Um parque. Pronto, vamos a montagem. Primeiramente, os aspargos branqueados no prato. Agora, a massa. Primeiramente, os aspargos branqueados no prato. Primeiramente, os aspargos branqueados no prato. Talharinho com sabor de piqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. E agora, chegou a hora de você mexer o esqueleto aí na sua casa. Levanta do sofá, afasta essa mesa de centro. Vamos exercitar que o pró-corpo chegou. E hoje eu estou aqui com a Luana. Bom dia, Lu. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Ainda mais agora, chega o final de ano, eu acho que as mulheres dão uma animada. Não. Eu já ouvi falar, amigas minhas já estão na dieta para o biquíni, porque vai passar Réveillon na praia, então tem que ficar legal no biquíni. Dieta para o vestido de final de ano, então acho que dá uma animada, não dá? Dá uma animada de cuidar do corpo, de ficar em forma e também de estar bem. O nosso corpo, para o final do ano, ficar muito tempo em cima do salto, você tem que estar preparada. Precisa, tem que estar preparada. Panturrilha, tem que estar em forma. Isso, para ficar muito tempo em pé, para dançar. Então, a nossa coluna, as nossas pernas têm que estarem fortes para aguentar todas as festividades. Verdade. E aí, uma coisa que você vai falar aqui hoje de alongamento, isso é muito importante, porque às vezes a gente começa a fazer exercício animada, né? A mulher toda animada, corre muito, mas no final do ano, dá um jeito de se exercitar e esquece de alongar, porque alongamento tem que ser antes e depois. Não necessariamente. A pessoa tem que alongar em algum momento. Então, tem muitas pessoas que vão para a academia, fazem a musculação e só fica na musculação. Então, vai gerar encurtamento muscular. É importante você separar algum período para alongar. Geralmente, as pessoas preferem depois. Ou em casa. Hoje, nós vamos, eu vou estar mostrando, nós vamos estar ensinando alguns exercícios que você pode fazer em casa para prevenir ou mesmo tratar e melhorar aquelas dores que depois da academia você fez. Você pode fazer em casa para melhorar no dia, posterior, né? Porque no dia não dói nem tanto. Não dói. Depois, né? Não, na hora não dói nada, né? Sendo que está quente, você não sente nada. No outro dia, sente um pouquinho. Sente isso. E não somente para aquelas pessoas que estão malhando. Talvez em casa você não começou ainda, está pensando em começar, está sentindo aquelas dores nas pernas, na coluna, a compressão lá do nervo ciático, que todo mundo fala, nos ombros. Nós vamos, enfim, alongar bastante. Alongamentos que você pode fazer em casa fáceis, tranquilos. Então, faz. Chama o maridão, chama os filhos. Tira aí a medinha, você que não tem um colchãozinho, um tapetinho, pode pegar uma toalha mesmo, né? Pode. Deita aí, vamos lá, vamos aprender. Colchão mesmo a gente vai estar fazendo. Nós vamos começar na posição em pé, tá? Vou ficar de ladinho para dar para ver melhor. Nós vamos alongar a parte posterior da perna. Vai pegar bastante aqui atrás do joelho. Leva uma perninha na frente, flexiona um pouquinho e nós vamos jogar o nosso corpo lá na frente. Relaxa o corpo lá. Essa perna está esticada. Você vai perceber que está alongando essa parte posterior da perna, passando aqui por trás do joelho. Flexiona. Tenta levar o corpo lá para frente, não o bumbum lá para trás. E relaxa. Aqui no meu alongamento, eu posso sentir também bumbum e costas, tá? Aqui estou sentindo também minha coluna. Segura 30 segundos. Se conseguir segurar mais, pode segurar até um minuto. Isso. Vamos trocar. Flexiona um pouquinho a da frente e estica a de trás. Levando sempre o corpo um pouquinho mais lá para frente. Dá conta de descer mais? Desce mais. Menos. Vai até o seu limite, tá? Soltou. Respira. Isso. Volta devagar. O próximo é muito legal para quem sente dores na coluna. Aqui em cima, na região torácica e na lombar. Vai. Semi-flexionar o joelho. Relaxa o corpo lá na frente. Passa as duas mãos lá por trás do joelho. E vai subir o tronco como se tivesse levado um murro. Como se alguma coisa estivesse empurrando a sua coluna lá para cima. Então, relaxa e empurra. Pega o braço e empurra o seu corpo lá para cima. Ótimo. Tá percebendo que a minha coluna fez como se fosse uma conchinha? Então, eu estou empurrando e alongando as minhas costas lá na região da escápula. Estou sentindo aqui a minha lombar também. Isso. Relaxa. Respira. Vai subir novamente. Leva o corpo lá para cima. E voltou. Muito bem. Vamos sentar? Pode estar sentando no chão. Se você tiver uma toalhinha fora para ficar mais confortável. Cruzou a perna. Respira. Vai levar os dois braços lá na frente. Desceu. Ótimo. Qual parte do nosso corpo vai pegar? Bumbum. Pega aqui também a coluna lombar, tá bom? Relaxa lá. Respira. Segura até 30 segundos. Deixa eu fazer de ladinho para vocês verem melhor. alonga lá em cima e desce lá na frente. Luana, não dá conta de descer tudo. Vai menos, tá? Desce menos. Você vai sentir alongar bem o bumbum e lombar. Até os braços aqui puxa também um pouquinho. Segurou 30 segundos. Voltou. Vamos realizar a rotação de tronco. Vai levar os braços lá para trás. E olhar lá para trás. O tronco seu vai girar para a lateral. A rotação de tronco. Sempre com a coluna alongada. Respira. Vamos lá. O outro lado. Levou lá para o outro lado. Leva os dois braços. E vai. Gente, esse é muito fácil, viu? De fazer. Faz aí em casa. Presse o corpo. Voltou. Isso. Alonga lá em cima. Respira. E solta. Facílimo, né? Então, esse de rotação de tronco, pega também região lombar. Alonga bastante. Aqui é a região da escápula, do ombro. Meu direito. Está puxando. Alonga, na verdade, todo o tronco. E é importante fazer os dois lados. Segurar 30 segundinhos cada lado. Vamos deitar? Vai deitar de barriga para cima. Isso. Apoia as duas pernas no chão. Vai puxar um joelho lá no peito. Olha só. Relaxa o seu pescoço. Os ombros. Vai pegar e puxar a sua perna lá contra o seu abdômen. E estica a de baixo. Muito bem. A minha perna de baixo, procura estar bem alongada. Olha só o que acontece com algumas pessoas. Flexiona o joelho. Estica bem o joelho. E puxa. Porque você está alongando músculos diferentes agora. Enquanto uma perna está pegando um grupo muscular, a outra está trabalhando outros músculos. Está trabalhando duas regiões diferentes. 30 segundos também. E leva lá para cima. Puxa. Fácil. Não precisa de nenhum recurso, nenhum material. Viu? Se não tiver o tapete, nem o tapete precisa. Só o chão e a sua disposição. Aí. Vamos puxar esse? Puxou esse no peito. Então, tem gente que não vem até aqui. Vem no seu máximo. O importante é puxar aqui no seu máximo. Estica de baixo. Ó. Não deixa assim. Esticou. E puxa o joelho aqui no peito. Contra o seu abdômen. Relaxa os ombros. Relaxa o corpo. Se você em casa tem um som, liga uma musiquinha calma, bem relaxa. Que vai ser uma oportunidade de você evitar suas dores, tratar, melhorar suas dores e relaxar. Alonga lá. Pode flexionar essa perna para alongar. Está conseguindo alongar lá em cima ou está longe, distante? Se estiver longe, ó. Pega aqui na coxa e segura a coxa. Se não, puxa o máximo. Estica. Aí. Vamos puxar as duas. Puxa o joelho lá no peito, ó. Olha a região que está puxando. Toda a minha lombar, toda a minha coluna está sendo alongada. Se você está sentindo dores na coluna, não ache que é normal, viu? A dor, ela está vindo por causa de algum probleminha que está acontecendo. Seja encurtamento muscular, seja o sedentarismo, ou então um probleminha, alguma escoliose, uma hernia de disco. Então, fica de olho aí e procure um médio, procure fazer exames. Vamos esticar lá em cima? Ótimo. Ó, essa aqui está alongando. Estou sentindo, ó, minha região lombar. Até a minha coluna aqui subindo mais um pouco, eu estou sentindo. E a parte posterior de perna. Estica o máximo lá em cima. Contraia o abdômen para ajudar a segurar as pernas lá em cima. Isso. Puxou novamente. Abriu os braços na lateral. Nós vamos deixar cair o nosso joelho por um lado, ó. Não, deixa ele caído lá. Tira os pés do chão. Com os joelhos altos aqui, você vai deixar cair para a lateral, ó. E vai olhar para o lado contrário. Então, esse exercício é muito completo. Olha, eu vou narrando para vocês tudo que está trabalhando aqui. Nessa região, está puxando o meu bumbum, está puxando a minha lombar, bem nessa região aqui. E ao olhar para cá, alonga a minha região do pescoço e meu peitoral também. Esse músculo aqui, ó, que sai do peito e vai para o braço. Então, é maravilhoso. Fácil de realizar e muito eficaz para o seu corpo. Segura 30 segundos. Volta no centro. Respirou. Você vai deixar cair para o outro lado. E olha para o lado contrário. Isso. Está dando para ver agora? Olha só a minha região lombar. Toda sendo alongada. Ó, meu bumbum, minha perna. Aqui, o meu tronco. Estou sentindo até aqui nas costas. Você em casa está sentindo? Não só olha, não. Faz também. Respirou. Voltou no centro. Isso. Apoiou os dois pés no chão. Vamos levar o bumbum lá em cima. Já respirou. Alonga lá em cima. Sobe, puxando o corpo. Encolhe o bumbum. E desceu. Maravilha. Simples, né, meninas? Para finalizar, a maioria das pessoas hoje procura os profissionais de fisioterapia, médicos, para tratar dores nos ombros. O que acontece? Talvez não é nenhum problema sério, grave. Simplesmente são as tensões do dia a dia do seu trabalho, né? Então, nós vamos alongar a região cervical. Esse alongamento você pode fazer em casa, todos os dias. Ou até mesmo no seu trabalho, também dá para fazer. Vai puxar o pescoço para um lado e pode colocar até a mão aqui para você puxar o seu ombro para o outro. Muito simples. Que faz um efeito maravilhoso. Só começar a fazer para você notar. Alonga a coluna. Segura 30 segundos. Se puder, segura mais. Quanto mais, melhor. E puxa o outro lado. Olha o meu ombro, está alongado. Se eu fizer assim, está tenso, alonga. Aí, levou o queixo lá no peito. Solta a coluna. Agora, nós vamos girar para um lado, para o outro. Relaxa o seu pescoço e gira para um lado, para o outro. Vamos fazer o giro completo? Para o outro lado. Fez treque, 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 treque? Se fez, é porque está enferrujado. Tem que fazer mais, tá? Fácil? Deu para aprender aí? Então, gente, aproveita. Faz muito. Cuida bem para dar conta de aguentar as festas e estar firme até o final. E conseguir se exercitar sem sentir dor, né, Lu? Sem sentir dor também. Porque ninguém merece. Malhar, assim, sentir bem, porque fez, né, aquele negócio, né, dever cumprido. Me exercitei e tal, e no outro dia fica lá toda, ai, 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 cheia de dor, não merece, né? Todos esses alongamentos que a gente fez, melhora, sim, as dores pós-malhação, pós-musculação. Então, tem que fazer. Criar o hábito de fazer todos os dias, né? Pode, às vezes, não ser. Logo em seguida, tem muita gente que, às vezes, acorda cedinho, seis da manhã, vai para a academia, malha. Dali mesmo, já toma banho, já vai para o trabalho. Então, às vezes, eu falo, não, não vou gastar tempo me alongando. Mas se alongar logo, não alongar logo em seguida, mas alongar no final do dia. Pode ser em casa. Não tem problema, né? Não tem problema. Dá o mesmo efeito e a pessoa evita aí as dores no outro dia. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um programa, mas antes de a gente encerrar, eu quero convidar você a estar ali conosco na Igreja Fonte da Vida, em frente ao Campo do Goiás, a partir das 19h30. Venha buscar o Senhor junto conosco. Vai ser um momento ali de muita presença de Deus, muito poder de Deus sobre as nossas vidas. A Igreja Fonte da Vida, ali em frente ao Campo do Goiás, às 19h30, você é meu convidado. Um grande beijo no seu coração. Sábado que vem tem mais Ser Mulher para você. Eu espero você, hein? Um grande beijo no seu coração. Um grande beijo no seu coração. Um grande beijo no seu coração.